Traga, estraga, fazendo meu corre, batalha em batalha, seguindo e vivendo um milhão de derrotas O aprendiz não morre, se esse é meu ano eu tô acontecendo Eu vivi pra ver isso, dar de fase, dívidas, expirar músicas Só leão rugindo um tapete vermelho, minhas referências na primeira fila, todas me assistiam Eu sei que quando tem isso ninguém presta atenção Mas de bom é o momento de abrir o coração E eu sei que é o suficiente pra eu fazer na ação É tanto tempo, mano, pra eu chegar até aqui Vários comentários parando pra eu desistir Só que eu não desisto, mano, porque na moral, nunca fiz isso pro público, eu fiz pro pessoal E quando eu comecei tinha seis pessoas na roda Tem gente que acha que eu faço isso aqui por moda Do Espírito Santo, onde tinha pouco nos canto Mas sei que quando eu canto, é pra tirar o espanto Dos vales, eu sei que em cada olhares Eu já passei por várias pessoas e vários bares Eu sei que todo mundo tem a própria experiência Me deram um ponto final Só que eu fiz a redicência, então não paro Eu sei que eu sempre aparo o que tem no céu Porque eu sei que o de lá faz bem E antes do amém, eu digo amém O próximo, porque pra mim, esse que é o negócio Independente, mano, de ganhar ou perder É botar a cara também por ganhar ou perder Porque duas pessoas, uma só que vai ganhar Só que depende do ponto que você vai olhar Se você esteve aqui, você sabe como é Se não foi sorteado, mas você mantega a fé Então que você mantenha e desempenhe Porque é isso que ia ser o MC E poucos que vão conseguir chegar lá Mas mano, você tem que observar Porque é pra poucos, tudo bem Só que isso conta que você é um dos poucos também Então se mantenha, mano, sempre de pé Mantenha-se sempre perseverante com sua fé Glória a Deus, a Deus que eu tomei agora Porque tudo que eu fiz, eu o mantenho na memória Mantenha a memória, nós junto com o microfone E a menina não é vitoriosa, só no nome Vitoriosa é na vida, em cima das batidas E referência rap é crioulo e é micida Eu fiquei feliz até por ser campeão Isso daqui é uma coisa que eu me entrego de coração Achei legal o que ele falou e bem bacana Porque tem vários talentos escondidos que cola toda semana E não é sorteado, perde para o sorteio Mas é um bagulho que acontece, não falo do corre alheio Só posso falar do que eu falo e do que eu quero E se eu pego rimando, não sou o melhor, mas o mais sincero O que importa é fazer de verdade Dependente das rimas, se tá com menos ou mais qualidade Independente que eu faça aqui na sessão Ontem foi dia dos pais, quero deixar um salve pro meu paisão Aê, sabe que agora eu vou rimar, não se perdeu Quem viu meus stories, ele rima mais que eu Fez a rima certinha, fez tudo isso aqui Sempre me apoiou, desde a chuteira até MC Ele apoia o corre, é isso que importa Por isso que representa a família e é o dois pé na porta Valeu a todo mundo que acompanha na net O corre é muito monstro, MC não só compete MC também faz rima e sofre nos detalhes Nós não apenas rima, nós vive o freestyle Pei, pei, pei Pra Dubai Pra Dubai Pra Dubai Yeah Tchau 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 Obrigado.